Notícias Interativa. Notícias Interativa. Informação o tempo todo. Oferecimento Brasil Escolar. A sua papelaria o ano inteiro. Carlos Reis Sato, diretor regional do Sesc Senac. Água Boa recebendo importantes ações, uma parceria com a Prefeitura. Perfeito. Primeiro, bom dia a todos aí que estão nos ouvindo. O objetivo nosso é realmente interiorizar as nossas ações para atender de um modo mais amplo toda a sociedade e principalmente aquela sociedade que está ligada ao comércio no estado do Mato Grosso. Então, por que Água Boa? Água Boa hoje nos recebe e nos recebe de braços abertos. Então, a gente vem aí com uma série de ações que vão perdurar por algum tempo aqui na cidade. Nós trouxemos o nosso caminhão Saúde Mulher, Sesc Saúde Mulher, que é um caminhão adaptado para fazer exames de mamografia e o controle do Papa Nicolau. Esse caminhão vai estar no município fazendo os exames gratuitamente lá na praça, em frente à Câmara Municipal, a partir de hoje. E, além disso, para motivar ainda mais essas ações, nós estaremos já no finalzinho da tarde, na praça, atraindo todas as crianças, toda a população em geral, para alguns shows, algumas palestras educativas, principalmente esse é um outro ponto importante dessa nossa visita. São diversas palestras orientativas e educativas a respeito da necessidade do exame de mama, do controle periódico disso aí para as mulheres. Além disso, estamos desde cedo já visitando algumas escolas com palestras de orientação em relação à saúde bucal e distribuindo os kits de higiene bucal, onde contém uma escova de dentes, pasta de dente, orientações de como se utilizar isso aí. Isso também será distribuído hoje, no final da tarde, na praça, para todo mundo que estiver lá, vai participar das palestras, vai receber o kit de saúde bucal, como uma iniciativa de promover ainda mais a saúde para a sociedade aqui do município de Água Boa e de toda a região. E à noite, a partir das 19 horas, teremos um grande show, um grande evento nessa praça, onde a própria banda da Polícia Militar, essa que se tornou famosa nos últimos tempos, fez apresentação até para o presidente Bolsonaro, vai estar se apresentando aqui em Água Boa também, após uma outra apresentação circense que nós teremos para toda a sociedade. Então, a gente vem para cá com todos os nossos serviços possíveis, com orientação na área de saúde, com atendimento físico de verdade, com os exames de mamografia, que vão ser feitos por um grande período. E a grande intenção é movimentar a sociedade do município e de toda a região, através do SESC, do SENAC e da FEComércio, que é quem ordena e coordena todos esses movimentos. Também recebemos, prefeito Dr. Mariano, aqui no aeroporto, recebendo essas autoridades todas. Importante passo da Prefeitura em disponibilizar serviços, especialmente pós-pandemia. Exatamente. O objetivo maior da Prefeitura de Água Boa é proporcionar melhorias, um atendimento com mais qualidade à população de Água Boa. E essa grande parceria, o SESC e o SENAC, através do caminhão, vai ajudar com que 40 mulheres façam o exame de mamografia diariamente e mais 40 mulheres façam o exame de preventivo contra a questão do câncer de colo uterino. Além dessa programação, vai ter então essa questão orientativa sobre saúde bucal, sobre o autoexame da mama, e também vai ter o momento de lazer, de diversão, que vai fazer com que a população também tenha momentos de alegria para ajudar na questão psicológica. Então, esse grande evento que o SESC e o SENAC estão desenvolvendo em Água Boa vai ajudar imensamente a saúde de todas as mulheres da população de Água Boa. Também, deputado estadual, Dr. Eugênio, um dos que ajuda nessa questão toda. Saúde é o foco, e o senhor trazendo aqui o SESC Mulher para cá é uma iniciativa louvável. É verdade, foi uma articulação aí junto à Prefeitura Municipal, outro é do Prefeito Mariano, do Secretário Matheus, né? E a parceria que nós temos já de um bom tempo, desde que eu assumi a Assembleia Legislativa, com a FEComércio, presidida lá pelo Venceslau Júnior. Essa iniciativa bastante importante, que já era para ter acontecido em 2019, mas infelizmente, devido à pandemia, nós não conseguimos concluir. E agora, graças a Deus, a partir de amanhã, dia 15, já começam durante 60 dias, esse caminhão ficará aí para fazer todas essas ações já colocadas aqui pelo Prefeito Mariano. Somados a tudo isso, fizemos a articulação através da Secretaria Municipal de Cultura, coordenada pelo secretário Eric, que está trazendo aí também entretenimento. A banda da Polícia Militar também está vindo aí hoje, né? Para que possa alegrar um pouco mais essa distância que teve durante esse período todo de pandemia. Então, hoje à noite, eles estão dando um show aí, que tem sido o maior sucesso aqui no estado de Mato Grosso. Por que não dizer no Brasil, que estiveram recentemente com o presidente Bolsonaro lá, fazendo uma apresentação. José Benceslau Júnior, FEComércio, palestra sobre empreendedorismo hoje em Água Bum. Assunto importantíssimo, aquela visão empresarial. É, esse assunto tem pauta, empreendedorismo, e o Vale do Araguaia aqui, vocês todos são empreendedores. Aliás, todos nós que estamos no Mato Grosso. Então, é um prazer, uma honra aqui, convidado pelo meu amigo e querido deputado doutor Eugênio. Então, esse é um dos assuntos de pauta hoje em Água Boa. Na verdade, é preciso planejar as ações para que o negócio dê certo. Claro, né? Tudo você tem que ter um planejamento, acreditar e correr atrás, né? Hoje nós temos um arcabouço de entidades que dão todo aquele parecer, aquele auxílio para os novos empreendedores. É difícil falhar nesse caso. Perfeito. Um dos nossos braços da FEComércio é justamente o SENAC, onde nós damos auxílio e treinamento para esses novos empreendedores. A pedido do nosso deputado doutor Eugênio, nós também estamos trazendo a notícia para Água Boa, que vamos instalar aqui um SENAC para atender os anseios dessa região. Para quem quer empreender, é fundamental participar hoje da palestra. Ah, perfeito, né? Sempre vem, agrega alguma coisa a mais para todos nós. Empreendedorismo é a palavra do momento. E nesse momento, o Vale do Araguaia, Água Boa, é o momento de empreender. Em tempos de crise, alguns choram, mas alguns empreendem. É claro, né? Como você disse, em tempos de crise, alguns vêm de lenço, né? Acesse noticiasinterativa.com.br O seu portal de notícias do Vale do Araguaia. Informação o tempo todo. Oferecimento Brasil Escolar. A sua papelaria o ano inteiro. O cooperaia. O que é? E-Z. O O O T alright. Tchau, tchau.